Pobre apareceu... Mas fubá apareceu pobre de... Tá... E daí vocês vão... Então vamos ver, né? Que a geladeira do pobre... Que a geladeira do pobre... A daqui de casa, por exemplo... É... Que é a hora que eu não devo... Geladeira de pobre que não estrala... Não tá... Pastor Abu Volta já aqui no Jovem Pan, aleluia... Não comentaram isso ainda... Eu acho que a loja é macumunada com a... Então a... Então pode se tranca... E me... Depois é só... Tem a geladeira... Traz da do lado... Gente... Tem a geladeira... Tem a geladeira... Que daí é... Ali... 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 Ali de refrigerante... Tapuer... Eles pensam que é fácil fazer... Personagens... Mas não é não... É uma pintação... Põe pintura... Arranca pintura... Sorte que eu faço de qualquer jeito... Tô bonita... Passar aqui um rouge... A época da mãe era rouge... Quem já passou rouge... Tá no grupo de risco... Viu... E passou pra dar uma saúde... Pintar os olhos com o dedo mesmo... Ah... Só vai aparecer 30 segundos... Só vai aparecer 15 segundos no vídeo... Imagina... Não tem luz... Olha lá... Ninguém diz... Tá vendo... Praticamente pintada já... Agora só um rabisco aqui... Pra puxar o gatinho... Olha lá... Tcharam... Olha... Formado e pós-graduado no gatinho... Olha lá... Não basta ser bonita... Tem que ser ligeira... Na gaveta... Na gaveta da geladeira do pobre... O que que tem? É um... É um... É uma... É só uma banda do... Tem a geladeira... Tem a geladeira... Existe... 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 Existe a... Existe a... Que é molho de... Feijão... Feijão congelado no pote... O... O pobre tá no... O pobre... O pobre é... Ali... Ali... Tem umas batatas... Tem umas batatas... Tem umas batatas brotando... Tem umas batatas meio que virando uma camursa... Tem uma... Dentro da gaveta... Na... Na porta... É uma cebo... É uma banda de cebola mussa... É uma banda de cebola mussa... Se passar uma criança com aparelho perto... A borracha é um desespero que não cola... Olha... Até o dono da geladeira é perigoso estar em cima da geladeira... Olha... Até o dono é perigoso estar sentado... Que eu não sei o que... Que eu não sei o que... Que eu não sei o que... Eu não sei o que... Desculpa o pobre... Nunca viu a neve na vida... Mas é porque nunca... Eu dentro do congelador com... É panela com comida do almoço... Isso... É água com sabor de... É água com sabor de dubaína... Pois não... Tá aqui no braço... Linguiça... Eu nem sei o que é linguiça... Nunca nem comi isso... Ah... Vá... Cuidado da sua vida... Vadiu... Ah... É que eu sou rico... Eu tenho fartura... Daquele que faz... Daquele que faz dois litros... Daquele que faz dois litros ainda pinta a língua... Daquele que faz dois litros ainda pinta a língua... Daquele que faz dois litros ainda pinga... Pinga a língua... Daquele que faz dois litros ainda pinta a língua... Daquele que faz dois litros ainda pinta a língua... Tem a geladeira chaminé, que só é adentro, é só um resto, um copo de massa de tomate. E se o pobre for comprar, daí pelo menos uma toainha, e daí pega e coloca um enfeitinho. E a borracha não gruda, a borracha da porta não gruda nem por um... Quando o pobre vai mudar de uma casa pra outra, se não amarrar a porta, ela vai o caminho inteiro batendo. Que é pra avisar que o pobre tá cheirando... Que é pra avisar que o pobre tá cheirando... Que é pra avisar que o pobre tá cheirando... O refrigerador é... Se abusar... Se abusar, pula dois pinguins. Se abusar, a hora que você abre, pula dois pinguins na... Moça! Nossa, precisa dar um berro desde... Imagina dar um berro desde a loja? A moça vem e não tava na cara da gente, né? Moça, faz favor, um pouquinho. É que... É que... Ai, meu Deus. Venha, moça, venha, moça, venha. É que tem alguma coisa errada aqui, moça, do céu. É que tem um negócio... É que tem alguma coisa... É que tem alguma coisa errada aqui, moça, do céu. Eu acho que... Ô, de casa! Ai, que que chama recangado desse jeito? Ô, de... Não, peraí. Você, cara, quinta com sede, né? Ai, que que... Do jeito, eu tô pedindo água. Peraí. Ô, de casa! Eu tô com uma sede, só ela não dá um copo d'água pra mim? Água, moça. Água. Se trouxer pinga, eu agradeço. Obrigado. Entendeu? Tá. Linguiça, sai. Linguiça... Café, linguiça, lata... Nossa, tô... Tô passando mais bem que eu. Café, linguiça, lata de sardinha... Uma metade aberta de uma cebola. Café, linguiça, lata de sardinha... E um pedaço de cebola na porta ainda. Café, linguiça, sardinha... E um pedaço de cebola na porta ainda. Tô com a risada! Café, linguiça, sardinha... E a geladeira do pobre... A geladeira do pobre... Eu acho que ela também... E eu acho que a geladeira do pobre também é macumudada. Era só berra. Casca de aio. Três limão seco... Três limão seco daquele... E o pobre briga até por causa da água dentro da geladeira. Porque o... Porque... Tem... Tem marido que tem... Tem marido que tem coragem de... Tem marido que tem coragem de... Tem marido que tem coragem de rêgua... Tem marido... A água serve até pra dar briga. Porque tem marido... Tem água que serve até... Tem... As garrafas d'água servem pra dar... Porque tem marido que é... Com um dedo de água dentro da geladeira. De preguiça de... Não sei... As... Dos lados da porta tem que ter o... Ou um dedo de criança... Ou... Um pedaço de carvão. Um pedaço de carvão que é pra... Cabocas... Cabocata... Cabocata tudo preteadinha. Um chicrete mastigado ali... Um chicrete... Um chic... Um chicrete mastigado que o filho do pobre colocou ali... Pra... Uma batata brotada... Pois não... Pois não, senhor... Vai cocer... Pois não, senhor... A tendência já olha pro pobre do pé à cabeça. Ela é assim, olha pro rico. Ela olha no olho e sorri. Se ela olhar pra um pobre, ela bate os... Se ela olhar pra um pobre, ela bate os olhos no pé e depois vai agarrar a cara, né? Fala a cara de quem acabou de arrancar tatu do nariz e fala... Pois não, senhor... Pois não, senhor... E por acaso, o que que seria? E o que seria? Pobre... O cabelo em beijo de seco que tá... Pobre... Olha, já vi... Olha, já vi... Olha, já vi cabelo de espiga de mim, mas... Olha, gente, para em pé! Olha a peruca que eu uso, que situação! Venha falar com a tia Janete, fala alguma coisa! Você... O que que... Que eu entrume você? Com o que é? Meu Deus! Eu não... Ai, moço! Eu não sou de entrumar ninguém! Olá, menino da Índia! Moço, tá dando um eco aqui que tá me machucando a orelha! Como que é seu nome? Ai, tem que falar, moço! Não pode escrever, tem que falar! Ah, que pena, moço do céu! Fiquei tão afim de falar com você! Não fale besteira aqui, moço do céu! Isso aqui é um canal de família! Você tá aparecendo no telão da igreja agora! Me deu um arrepio que eu não posso nem falar onde, porque... O horário não permite aqui no programa da Xuxa! Arriba essa câmera! É que é da Colômbia, eu tenho que falar espanhol, viu? Arriba a câmera! Não, não, não! Ai, eu não posso, não! O rosto! A... Ah, deixa a pessoa da porta esperar, moço do céu! Olha eu aqui, de relação humilhada! Deixa eu ver o rapaz, mostra o rapaz pra mim!